Atenção condutores que precisam seguir pela BR-381. A rodovia está fechada nos dois sentidos na altura da cidade de Periquito por conta de um deslizamento de terra devido à chuva na região. A pista cedeu e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, interditou esse trecho. De acordo com o órgão, como rota alternativa, os condutores que seguem em direção à capital mineira, partindo de governador Valadares, devem seguir pela BR-116 e depois acessarem a MG-458 para retornarem então à BR-381. Amanhã no Balanço Geral, com Nicomete Felício, às 11h50, outros detalhes dessa interdição da BR-381 por causa do deslizamento de terra que fez o asfalto ceder nesse trecho próximo à cidade de Periquito.